Música Aqui começou em 2013 a ser construída uma escola padrão século XXI. As obras ocupam um quarteirão inteiro aqui no Residencial Florença, um bairro de Goianira que fica às margens da GO 070. As obras começaram em 2013, mas no início de 2014 tudo aqui foi paralisado. De lá para cá, três anos depois, o que a gente vê são apenas algumas paredes e principalmente as colunas de concreto. Resultado disso é obra parada, servindo aqui às vezes para abrigo de marginais, criadouro para o mosquito da dengue e a preocupação dos moradores aqui desse bairro de Goianira. Eu estava conversando com os moradores aqui, inclusive a senhora estava me dizendo que essa menina, a senhora vai precisar agora de ensino médio, vai ter que ir para onde agora? Pois é, esse aí é o problema, né? Porque vaga não tem nas outras escolas. Ou ela vai para o centro de Goianira ou para a Goiânia. Porque o colégio de ensino médio que fica aqui no Residencial Triunfo 1, que é perto aqui do local, ele virou escola militar, as vagas já estão ocupadas, ela agora, se você quiser, tem que mandar para a Goiânia ou para o centro de Goiânira. Isso aí, aí por ela, a idade dela ser menor, né? Como que a gente vai mandar uma menina desse tamanho para a Goiânia ou para lá sem condição de pagar um transporte ou mesmo a gente levar, né? Se a escola estivesse pronta, estava na porta de casa? Com certeza. Como é que é para vocês ver uma escola, uma obra dessa aqui parada há três anos? É triste, né? Porque a gente vê o quê? O dinheiro da gente sendo jogado fora. Enquanto isso, a gente fica aqui perecendo, precisando. E preocupado agora para onde levar os meninos? Isso aí. É meus filhos, é sobrinho, tem muitos, né? Realmente precisando. Você, para estudar, agora você vai fazer a sexta série? É. Vai ter que ir lá para o centro de Goiânia? É. E vai ser ruim, né, para mim, porque eu sou pequena, aí não tem condições para minha mãe pagar um transporte para eu ir. Porque se essa menina, por exemplo, precisar estudar lá no centro de Goiânia, como tudo indica, ela vai ter, passa um ônibus aqui de vez em quando, mas então andar uns dois, três quilômetros até chegar na J070 e pegar um ônibus lá para Goiânia. Quer dizer, vai andar muito? Vai andar muito. Se essa escola estivesse pronta aqui? Essa escola estivesse pronta, isso é bom. Eles começaram a obra já no finalzinho de 2014, no início de 2014, aliás, e quando foi aí uns cinco, seis meses, eles abandonaram tudo e deixou do jeito que está aí. Ferragem, muito material que estava aí dentro foi sumindo. Com certeza, muito dinheiro sumiu aí. A construtora foi embora, tirou tudo daí. Ficaram devendo e o material sumiu, né? E aí está esse descaso aí, o mato tomando conta, né? E essa criança aqui, ela representa centenas de crianças aqui do bairro que não estão aqui, mas dos bairros adjacentes, né? Que precisam realmente disso aqui. E tem demanda para alunos do ensino médio aqui na região? Com certeza. São aqui uns cinco bairros aqui ao redor. Além do Florença, tem o que mais aqui perto? Triunfo 2, Limoeiro, Florença 1, Florença 2, 3, esse bairro aqui do lado. Demanda tem? Demais. Criança que não falta aqui para estudar. E essa escola, então, a previsão ali na placa era para ser entregue no início de 2014, em novembro de 2014? Novembro de 2014. Seria um ano de construção, né? Três anos depois? Tá aí. Só o início, só o muro e todo o rebocado, uma quadra inteira, né? Minha filha mesmo falta concluir o ensino médio. Ela fez 17 anos agora, está estudando lá no São Bernardo, mas agora virou militar. Vai ter que pagar mensalidade, o uniforme é muito caro, a gente não tem condições, né? Se você quiser mudar, hoje você teria que mandar lá para o centro de Goianeira. Isso. Vai ficar difícil, né? E vendo uma obra dessa aqui parada? Pois é, isso aqui virou foco de dengue, né? E nem sabe o porquê que a obra parou. Não, a gente não tem a menor ideia, não sabe para onde que foi o dinheiro, a verba e o risco que os moradores estão correndo. Nós estamos aqui falando em nome de todos os moradores dessa região. E outra coisa, não tem agente aqui de saúde para olhar isso aí, para ver se tem algum foco de dengue. Porque é igual eu estou grávida, né? Aí a gente está correndo risco, né? É um vizinho que hoje incomoda. Muito. Ou conclui isso aí, ou dá um jeito, né? Porque a gente está correndo risco de saúde aqui mesmo. Toda a população ao redor aqui, né? O que vocês já tentaram buscar de informação, não conseguiram nada até agora? Nada, nada de informação. A gente precisa saber, porque eu acho que é o maior interesse de todos, né? Para onde foi o dinheiro que foi investido ali? Está na placa que foram destinados para cá. 4 milhões e mais de 200 mil reais, né? E aqui a gente vê, olha, tem as colunas de concreto de fora a fora, André. Tem aqui, olha, essa parte, né? Toda a parte de concreto aqui já está pronta. Aqui embaixo a gente vê, né? A tubulação por onde deveria passar a rede elétrica. Aqui também as mangueiras por onde deveriam passar toda a parte elétrica. Mas tem tanto tempo que está abandonado isso aqui, que o mato já cresceu. Tem até árvorezinha, igual aquela lá no canto, André. Já tem até árvore que cresceu aqui. Então, é uma área muito grande, um quarteirão inteiro, que a gente vê. Olha aí, tomado pelo mato. Isso aqui realmente é um local, acaba sendo perigoso, né? Para a saúde, perigoso na questão de segurança. E a questão é que os moradores daqui querem saber por que essa obra está parada. Olha aí, ali na frente também, Jeová, ali parece que seria o quê? Um galpão, alguma coisa ali, né? Também uma dependência do colégio, né? Que foi abandonada. Aqui para baixo você pode ver a estrutura todinha pronta, com os ferros, né? Tudo armado, né? Aqui para baixo já tem mais um galpão pronto. Praticamente, né? Semi pronto, né? E aqui, olha, a gente vai entrando. Aqui são muitas e muitas colunas. Então, o projeto da escola, vou até pedir para o André. André, vamos mostrando aqui, olha aqui, além dessa frente aqui, a gente tem áreas aqui, aparentemente seriam salas, já com algumas paredes já prontas. A caixa d'água ali também já está implantada. E até lá no fundo tem colunas de concreto. Ou seja, o projeto realmente é um projeto grande, mas que está tudo assim, na base do concreto, nas colunas. Ali, André, naquela parte ali, a gente vê que tem alguns buracos ainda, alguns blocos de concreto, parte da fundação que está pronta, mas tem até buraco ali, aberto, onde seria parte dessa escola. Vamos tentar chegar um pouco lá perto. Olha a quantidade de pontas de ferro. Olha aqui, olha. São muitas pontas de ferro, como essa aqui. Pode virar um problema para crianças que, de repente, venham brincar, porque é aberto, né? Qualquer pessoa pode entrar. Olha aí, olha. São muitas pontas de ferro. Olha aí, olha. Aqui também, mais terra removida. De fora a fora, o que a gente vê, são muitas colunas. Aqui, olha. Ah, não. Essa área ali seria uma biblioteca, André. Tem uma placa aqui, olha. Já tem uma demarcação ali, olha. O bloco B seria uma biblioteca nessa área que está à nossa frente aqui, olha. Mas o que a gente vê são apenas as colunas. E aqui está a Alexandra, que mora aqui no Florença. Ela estuda no Residencial Triunfo 1. Você conseguiu vaga na escola para o ano que vem, que a escola lá virou militar. Mas hoje, para sair daqui, você depende de ônibus, né? É. Seuas colegas, seus colegas que moram aqui, que não conseguiram vaga lá no Triunfo 1, vão ter que ir para o centro de Goianeira. É, ou então lá no Primavera, em Goiânia. E sendo que essa escola poderia estar pronta desde 2014, servindo para vocês aqui. Pois é. Podia estar pronta, né? Que aí eu nem precisava de... Precisava de escolar esses trem para ir lá. No próprio bairro já tinha escola. É. Seria bom, né? Se ficasse pronta logo. E aqui no Residencial Florença, é comum a gente encontrar histórias como a da Aurilene. A filha dela, que tem quantos anos? 14. 14 anos, não está estudando, porque não conseguiu vagas no Colégio Residencial Triunfo 1. E também não tem vaga perto aqui. Tem não, não tem vaga aqui perto. E como é que vai fazer? Ficar sem estudar? É, já fui lá, já conversei, disse que no final do mês a gente vai conseguir uma vaga. Até hoje não conseguiu. Se ela quiser, vai ter que ir lá para o centro de Goianeira. Só lá, em Goianeira. Agora, para chegar até a rodovia, aqui para pegar um ônibus, por exemplo, são uns 3 quilômetros, né? É, mais ou menos isso. Como é que é para você ver uma escola dessa com as obras paradas e sua filha sem estudar por falta de escola? Pois é, né? Isso é difícil, porque eu me perdi o ano. Aí depois, depois não vem em cima da gente ainda, né? Porque os filhos não estão estudando ainda. Aqui na frente, olha a quantidade de água. Isso aqui é um problema para os moradores, porque isso aqui é um local ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Olha aí, de fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, ó. Fizeram as escavações, colocaram as ferragens, mas ficou isso aí, ó. Muita água parada. E aqui, vestígios de que realmente o local é frequentado, olha aí, ó, por usuários de drogas, por... Olha aí, ó. Atrás, aqui desse prédio, a gente vê realmente vestígios de que esse local acaba sendo perigoso para os moradores. Aqui algumas paredes foram erguidas. Vamos até lá, André, para a gente ver, né? Provavelmente aqui seriam salas, né? Que já estão, inclusive, com parte das paredes aqui erguida. Isso aqui mostra que ou a obra não tem qualidade, ou então esse tanto de tempo parado já está danificando o que foi pronto. É verdade. Aí a gente já percebe pelas rachaduras que começam a acontecer. E eu acho que também em cima dessa laje, com certeza, tem vários focos de dengue, né? É isso aqui, ó, em cima. Até porque, André, vamos mostrar aqui. Aqui tem, aí, ó, tem o forro, né? O forro já está colocado. E certamente em cima, como não tem telha, não tem telhado, deve estar servindo como criador de mosquito da dengue, né? Com certeza, né? Com uma laje desse tamanho aí, ó. Aqui dentro, a gente vê... Olha aí, ó, marcas de que o local é frequentado. Tem uma, duas, três, quatro, umas cinco ou seis salas aqui, desse jeito, né? Então, olha aí, ó. Aqui tem muita água, água parada. Aqui. Também, aqui, ó. Isso aqui é água parada. O que pode representar um perigo para quem mora aqui nessa região. Porque olhando assim, ó, isso aqui é um local ideal para a procriação do mosquito, da dengue. Olha isso aqui, ó, as ferragens, certamente da cobertura de alguma quadra de esporte, tudo enferrujado. Olha aqui, as ferragens, todas enferrujadas, expostas aqui a sol, chuva nessa época do ano. E tudo aqui, ó, coberto, tomado pela ferrugem e também pelo mato. E aqui do lado de fora, a obra está parada há tanto tempo que as placas estão até apagando. Mas dá para a gente ler ali, ó, construção de escola padrão, né, século XXI. Essa obra orçada em 4 milhões 277 mil reais. É uma participação, são recursos do governo federal e governo estadual. O início da obra ali está 13 de novembro de 2013. A previsão era para ser concluída em um ano. Mas está ali, ó, né, 13 de 11 de 2014 era para concluir essa obra. Só que no início de 2014 as obras foram paralisadas e nada mais foi feito aqui. Aqui do lado tem uma placa, André, com o nome da construtora, os responsáveis pelo projeto e também ali a previsão orçamentária. Ou seja, tem tanto tempo que essa obra está parada que até as letras ali das placas já estão apagando.